não entendi pode ficar tranquilo que você entra daqui a pouco tá eu só vou tô chegado eu vou ver quem tá online aqui o que é rapaz temos seis aqui boa noite a todos eu vou pedir para quem o set que estão nos assistindo eu peço para que dê um boa noite aqui no chat para a gente testando esse esse software e tem alguém tem alguém aí e agora tem três a boa noite Altair boa noite mas Matheus Sestari vamos pôr na tela aqui ó Altair Júnior Matheus Sestari Boa noite João Telles Boa noite o Lucas Cesar Boa noite estamos os cinco aí geralmente o pessoal chega um pouco depois o Zé tá no telefone o Zé Boa noite Bianca Oi boa noite Bianca hoje eu tô vendo as fotinhas de vocês né Boa noite Pedro Augusto o Zé a palestra a os slides pararam aqui de de aparecer boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite hoje eu tô conseguindo ver todas as todas as fotos e é Bianca aparece a foto e foi na tela aqui já tá já tá aparecendo as slides legal devia ter colocado uma mais bonita então a nossa palestra aí ó agritex startups no agronegócio nós tivemos essa iniciativa de consultar o marketing da o marketing da FFCL né primeiro a coordenação do curso né de engenharias o Tomil topou a ideia depois pedimos o apoio do Matheus Neiva aí com Rafael Lopes com Gustavo eles aprovaram a ideia de de fazermos as palestras de modo público no de modo público aqui no no canal da FFCL então estamos aprendendo a operar esse software aqui que é o que é o StreamYard e aguardando aqui ó já temos nove pessoas tô com a nossa sala de aula aberta aqui também pra ver tem o pessoal aqui que também já está na sala de aula compartilhar o link lá pessoal chegando já vou colocar o José Rampasso aí o Mário entrou boa noite galera bora gerar muitos insights é isso aí Mário a maior a maior todos aqui eu acho que são alunos né se alguém aparecer de outra turma ou até da comunidade externa e ex-alunos dá um alô pra gente também aí né já divulguei aqui viu Zé que a que a nós vamos sortear aquele curso de perícia agrícola e florestal a partir de 25 de março é uma quinta-feira né bom você deixou no mudo aí Zé acho que você tem que abrir seu microfone boa noite boa noite Zé Rampasso é um prazer revê-lo digitalmente só digitalmente né Fernando só digitalmente pode me chamar de pode me chamar de mambuca que o povo me conhece por mambuca tá bom muito bem tá aberto já já tá aberto já nossa a live já tá a live já tá correndo mas são 19h08 vamos batendo um papo aqui até começar mais formalmente aí né que o pessoal costuma costuma chegar um pouco depois tá certo bom José José Rampasso vou passar aí pra que você passe apresentando né uma apresentação mais informal porque depois vai ter a mais formal a gente começa com os slides mais formalmente né mas é com você aí José bom já que você me deu o privilégio de estar aqui novamente né segunda vez que eu venho falar com vocês de Tuverava da Faculdade de Agronomia eu sempre gosto de desses convites de um mambuca agora não vou mais chamar de Fernando vou chamar de mambuca a gente tem feito esses essas conversas né que são bem bacanas trocar uma ideia com vocês um público que está antenado um público diferenciado pessoas mais novas pode ser que tenha mais velhas também mas que estão numa outra como posso dizer vocês já estão mais antenados no dia a dia da tecnologia né toda essa mudança que que vem ocorrendo na economia né na economia no mundo enfim no pensamento da sociedade eu sou o José Luiz Rampaso e vou fazer uma apresentação rapidinho aqui eu sou economista economista eu não sou economista eu sou formado em economia melhor eu me formei em economia pela USP de Ribeirão Preto pela FEA né inclusive eu e o Mambuca somos contemporâneos ele é meu bicho se não me engano você entrou em dois mil noventa e cinco né Mambuca noventa e seis eu entrei em noventa e oito noventa e oito noventa e oito noventa e oito nossa então eu estava saindo da faculdade e então eu tenho me formei em noventa e oito o ano que o Mambuca entrou e aí já são vinte nossa vinte e três anos de formado é bastante coisa depois disso eu fiz meu mestrado em economia também só que aí eu fui para a CUC São Paulo e de lá eu eu fui para o mercado corporativo né eu trabalhei na CPFL Energia por doze anos na área de relacionamento com investidores antes quando eu saí da faculdade mesmo quando eu saí da FEA eu entrei como estagiário barra trainee da Praice auditoria consultoria naquela época lá lá atrás era um desafio enorme fazer auditoria nas usinas eu andei um pouquinho pelo pelo país pela Praice aí fui para o mestrado depois fui para a CPFL onde fiquei até 2018 e depois por convite de amigos a gente foi para a consultoria no agronegócio e aí hoje estamos com a Globrem que é a nossa consultoria voltado para o agronegócio junto com mais um sócio e aí nós temos um time de profissionais de várias de várias expertise bem bem multidisciplinar as abordagens onde a gente trabalha pessoal do agro trabalha com produtores com agroindústrias com os ecossistemas de inovação tema nosso de hoje das agritex e a nossa base é em Piracicaba então eu estou um pouquinho longe de Tuverava um pouquinho longe de Ribeirão só que tudo online a gente está está perto mas assim a nossa base é Piracicaba e desde então a gente vem se dedicando a a Globrem mais recentemente como vocês vão poder ver eu eu me eu me eu me uni uma uma nova startup só que uma startup de serviços então ela tem uma tem uma coisa diferente né porque quando a gente fala muito startup a gente fala de produtos né produtos soluções que a gente pode lançar para o mercado para ajudar na dor das pessoas né e na verdade essa é uma startup de serviços que é um dos cases que eu quero tratar com vocês inclusive é até conversando com a CEO da com a founder da startup né chama-se Peritos Ambientais Associados ela falou até assim ó é vamos vamos colocar um sorteio para o pessoal que estiver assistindo para uma perícia agrícola florestal e aí sorteia e quem ganhar pega uma inscrição com a gente né bem legal porque tem muita gente que é do agro e uma das saídas hoje para trabalho né é fazer as perícias laudos avaliações né então é uma startup diferente do ramo de serviços mas ela é focada em agro industrial e é bem legal assim o case que eu vou passar para vocês mais para frente né então hoje eu sou co-founder da GrowBrain né sou diretor financeiro da da Peritos e também sou professor então a gente em tese só sofre também né então eu dou aula na pós-graduação da em Piracicaba Campinas eu dou aula na Unip na Unimap na Escola de Dinheiro em Piracicaba e na graduação na Unimap né então meu mercado hoje é Piracicaba eu estou baseado em Piracicaba mas sempre olhando para as regiões onde tem o agro né inclusive semana passada semana retrasada eu estava em Goiás porque ficou no cliente semana inteira lá e assim a gente olha o agronegócio realmente ele está explodindo né então o tema hoje é falar um pouquinho dá uma pincelada de contexto voado e e aí inserir as startups nesse contexto né assim como todos os setores econômicos então Zé você me ouve bem aí então eu vou pedir aí para o pessoal a gente já está com 14 deve ser todos da minha turma aí de empreendedorismo então são alunos de engenharia de produção e engenharia mecânica pessoal escrevam aí de qual cidade vocês estão falando aí da nossa grande Ituberaba eu estou aqui em Ribeiro Preto o Zé está em Piracicaba escrevam aí nos comentários é de qual de que cidades vocês falam aí se tiver alguém externo aí da turma também dá um alô aí se apresenta para a gente é eu fiz uma propaganda também dei uma uma zapiada né a Bianca está em Tuveraba o Pedro está em Puan o David está em Morro Agudo está bem distribuído o Flávio em São Joaquim da Barra o Altair está em Aramina o Lucas está em São Joaquim da Barra olha está bem distribuída essa turma o Rafael está em Orlândia o Alenor está em Miguelópolis o Matheus Sestari está em Guará cidade das bicicletas e do e do da VLI né o me foge o nome intermodal lá o nós já visitamos temos ex-alunos trabalhando ali na naquele entreposto ali que recebe o açúcar de toda a região no modal rodoviário e depois transporta até o Porto de Santos pelo modal ferroviário né o o Alenor de Miguelópolis Matheus é de João Teles de São Joaquim da Barra o Matheus escreveu que aqui é três bicicletas por pessoa beleza vamos falar de sustentabilidade também um pouco né Zé vamos falar um pouco de sustentabilidade sim é então deve chegar mais mais um pouco acho que a gente já pode começar porque se não é extrapola eu acho que já entraram mais mais alguns aí estamos em 16 o Éder chegou boa noite então são os novos tempos a gente fazendo uma aula e ao mesmo tempo uma palestra e um projeto também de extensão voltado para a comunidade né para a interação com os nossos ex-alunos e e também aberto né eu estava comentando com o Zé que nós fizemos a fé aqui em Ribeirão e soltei essa palestra no grupo lá e teve um pessoal que curtiu bastante talvez alguém apareça por aí é e vamos falar então só o Djalma chegou aí boa noite Djalma você deve ser ex-aluno não é não se identifica com a gente aí então a gente está Zé estamos no começo da disciplina as aulas começaram aí acho que nós estamos no quinto encontro e o que eu passei para eles até agora foi alguns exemplos ali do Shark Tank começamos os planos de negócio estão na fase ali de validação de elaborar um questionário para entrevistar clientes potenciais depois até vou comentar que são nove tipos de negócio deixa eu pegar aqui nas minhas anotações ó o Djalma é ex-aluno já formou né Djalma deixa eu citar só para os negócios que estão sendo planejados aqui né até para contextualizar um de venda de painéis fotovoltaicos um outro de climatização um de venda de Marmitex Fitness né Marfitness um de montagem industrial um e-commerce uma loja de eletrônicos uma de venda de produtos feitos em impressoras 3D né nós vamos falar bastante dessas novas tendências aí um centro de distribuição o pessoal ainda está dando um foco maior mas seria localizado em Ituberaba para distribuir produtos aí né e uma empresa também na área de logística está tudo no começo nós estamos usando aquelas planilhas do Sebrae para então usando o Google Drive né então eles podem trabalhar ao mesmo tempo fazendo aí os planos de negócio eu consigo ver em tempo real também e agora eles estão formulando aí os questionários para ouvir os clientes para validar o projeto para ver se realmente isso tem viabilidade no mercado ou não é ó o Djalma escreveu aqui temos um ex-aluno já aqui formado em engenharia mecânica então a intenção de fazer essa palestra aberta essa aula palestra aberta é exatamente de interagir aí com os com os o Cláudio Miranda ex-aluno da FEA aí mandou um abraço para o José Rampazo é a ideia então de fazer essa interação e essa formação continuada e não perder esse network esse acompanhamento dos egressos fazer aqui de forma aberta José Rampazo muito obrigado por ter aceito o convite eu vou passar agora oficialmente a palavra para você vou fechar só a câmera aqui e vamos dar início a palestra e pessoal não precisa esperar o final da palestra para fazer pergunta o Zé vai estar acompanhando os slides então eu vou estar gerenciando os comentários mas durante a fala dele vocês já podem ir emendando perguntas aí fica até até mais interativo a gente faz dá uma parada faz uma sessão aí de perguntas volta para os slides enfim e no final tem mais perguntas e o sorteio aí da bolsa do curso de perícia agrícola e florestal é com vocês Zé muito obrigado aí pela por ter aceito o convite mais uma vez imagina obrigado eu o Fernando o Mombuca sempre sempre deixo deixa eu só perguntar uma coisa eu deixo nessa tela mesmo ou eu tenho que voltar na outra da apresentação pode deixar aí vai passando os slides deixa eu ver aqui primeira vez que eu estou usando o StreamYard então eu só estou é deixa eu ver vou deixar aqui então eu vou ficar aqui na apresentação tá bom pessoal agradeço de novo então o Mombuca a gente já estava conversando aqui informalmente antes de começar é muito gratificante para mim fazer esses bate-papos trocar ideias como o próprio Mombuca falou networking troca de ideias disseminação de conhecimento a palestra em si nosso bate-papo hoje é sobre agritex as startups no agronegócio mas a gente pode ir um pouco além inclusive mas o tema central é justamente startups até porque o tema de vocês é empreendedorismo eu eu resolvi empreender na verdade já tinha empreendido lá no início dos anos 2000 mas foi uma experiência de um ano ano e meio um pouquinho depois que eu me formei e não durou tanto e aí de quatro anos para cá que a gente resolveu entrar nesse mundo de cabeça por conta das mudanças que a gente tem visto no mercado de trabalho a CLT muitos dizem que a CLT está com os dias contados e aí então desde então eu tenho me eu tenho me dedicado a alguns projetos dos quais eu participo seja como partner como ocupando algum cargo mas são projetos que na minha visão eu acredito que é para dar certo então assim primeira coisa que eu queria deixar para vocês a gente só participa de coisas que nós acreditamos e os projetos nos quais eu estou inserido no caso Agrobrain e Aperitos Ambientais Associados duas startups só que ambas serviços elas são coisas reais que estão acontecendo nesse momento e começam a ganhar escala eu não vou falar eu vou falar um pouquinho da Agrobrain rapidamente Aperitos é um dos cases que eu quero comentar com vocês mais para o final dos slides mas me apresentando a vocês eu sou o José Luiz Rampazzo eu me formei em economia aí na vizinha Ribeirão Preto aí na USP inclusive eu falei que o Mambu que era meu contemporâneo de faculdade ele entrou quando eu estava no quinto ano de faculdade então eu estava para me formar ele entrou mas a gente nunca deixou de ser ter uma proximidade né Mambu sempre teve bastante interação depois eu fui fiz meu mestrado em economia na PUC em São Paulo e trabalhando com a economia da infraestrutura na verdade trabalhei questões de financiamento para tratamento de esgoto e aí essa é a minha trajetória acadêmica desde então eu estou tentando entrar num doutorado mas por conta do dia a dia antigamente era porque era impossível conciliar o trabalho em CPFL né que era tomava totalmente o meu tempo e hoje há possibilidades mas ainda o tempo é escasso então é uma decisão que ainda estou tentando tomar se eu vou para o doutorado ou não só que o doutorado tem tanto requisito para entrar que fica até difícil de entrar de fazer o doutorado mas profissionalmente no mercado corporativo eu trabalhei na Price Waterhouse por exemplo nem sei se fala hoje acho que é PwC que fala mas na minha época era Price Waterhouse e eu fiquei dois três anos na área de auditoria e consultoria contábil financeira e aí eu fui para o mestrado e depois eu acabei indo para CPFL Energia na área de relacionamento com investidores então assim eu trabalhei muito com vendendo a empresa vamos dizer assim a gente fazia um comercial grande uma comunicação financeira muito grande tentando vender a empresa ou melhor tentando convencer um investidor seja ele pessoa física ou pessoa jurídica a comprar ações da empresa da CPFL então assim aumentar a base de acionistas e como que a gente vendia a empresa sabendo de tudo que a empresa tinha os potenciais a oferecer as ameaças se a gente fizesse uma análise de SWOT análise de mercado e aí a gente tinha todo um raio-x da empresa e não é muito diferente o que se faz em uma startup só que aí eu estava trabalhando em uma empresa de capital aberto uma SA com ações em bolsa que é um mundo totalmente diferente de uma startup viciante ou que está validando o teu produto no mercado ou que já ganhou uma certa escala comercial meu universo naquele momento era de uma empresa madura com amplo acesso ao mercado de crédito podendo fazer debêntures tomando dívida a taxas boas e não tendo problema a não ser fluxo de caixa com recursos já maduros tanto do ponto de vista intelectual infraestrutura e uma série de coisas e aí eu salto com aí em 2018 depois que de longo tempo maturando a ideia de sair do FGN CLT eu fui convidado então a empreender e aí a gente resolveu abrir essa empresa de consultoria que chama-se AgroBren e vocês estão vendo que o símbolo é um cérebro então a nossa missão é disseminar conhecimento e ter do nosso lado profissionais não somente com expertise profissionais mas também de alto grau acadêmico então na nossa vista temos muitos doutores das mais diversas formações e origens não somente não somente economia contabilidade administração mas também engenheiros principalmente os agronômicos se a gente olhar para o negócio e não tiver um agrônomo do nosso lado a gente não pode dar muita opinião e aí também tem trabalho com microbiologistas com químicos enfim uma série de coisas e aí mais recentemente então um mês atrás mais ou menos eu me a convite da Renata que é a fundadora a founder da Peritos eu resolvi aceitar o desafio de ir para o lado de perícia ambiental perícia agrícola ambiental e eu sou economista vocês vão perguntar mas economista eu sou formado em economia mas é o que tem a relação de uma perícia ambiental com a economia tem bastante porque economia também estuda-se economia ambiental a gente estuda o impacto de uma por exemplo de uma zona de poluição num rio ou do uso intensivo de agrotóxico numa cultura sei lá de açúcar na soja enfim isso tudo tem a ver com com perícia ambiental também e assim são coisas que se complementam tem sinergia mas isso eu vou falar um pouquinho mais lá na frente só para contextualizar da onde eu vim e para onde eu estou indo e onde estou hoje na verdade e como bem o Mombuca frisou a gente está no momento de pensar a sustentabilidade nos negócios e quando eu falo sustentabilidade eu não estou falando de abraçar árvore como muitos pensam não estou falando de ser um ecochato mas sim eu estou falando de integrar os aspectos socioambientais ao lucro ao resultado financeiro e com a pandemia a gente começou a olhar para essas três letrinhas o ESG Environment Social Governance ou melhor meio ambiente governança e social com cuidado o mercado financeiro abriu os olhos para isso imagino que vocês devem estar acompanhando as discussões mas os grandes fundos que detêm bilhões e bilhões de dólares dos investidores começaram a se posicionar para esse fim bom para a gente porque nós que estamos trabalhando no agronegócio agronegócio fomenta alimento alimento alimenta alimento alimenta a população eu estou repetindo porque é isso mesmo população alimentada trabalha melhor se trabalha melhor gera mais renda se gera mais renda fluxo circular de renda fluxo circular de renda gerido bem-estar social na veia isso é puramente econômico tem a ver com o agro tem a ver com startups tem a ver com tecnologia e tem a ver com mudança climática também então são são coisas que fazem parte do mesmo do mesmo lado produtivo porém estão em cenários diferentes da cadeia e aí quando a gente foi chamado para falar de agronegócio então eu fiquei pensando de que forma que eu poderia fomentar isso com vocês já que tem várias lives que falam sobre sustentabilidade sobre startups mesmo sobre agronegócio tem muita gente falando muita gente boa e aí a gente quer fazer uma coisa legal também então aproveitando que vocês estão aí na disciplina de empreendedorismo então eu trouxe essa esse slide que na verdade está no blog do Mint Mint que é justamente o ciclo de vida de uma startup imagino que vocês já tenham isso em mente mas é sempre bom a gente abrir com um conceitinho sobre isso como que se dá o ciclo de vida de uma startup seja ela de qualquer negócio nosso nosso papo aqui é sobre algum negócio mas vale para tudo para health pode ser uma GVTEC que é de governamental pode ser Agritec pode ser uma Fintech isso é um monte de coisa então aí estão as etapas rapidinho aqui tem o World Stage que depois do Growth e do Leader Stage então assim você vê Press Seed Seed Series A Series B Plus Public e aí embaixo o legal é justamente o tipo de maturidade do negócio com o tamanho de captação típica que essas empresas podem ter durante esses estágios obviamente que os investidores vão entrando e eles vão diluindo os acionistas os founders e co-founders e aí o tamanho do valuation dessas empresas quando a gente olha lá por acima de 500 milhões a gente está falando chamados unicórnios que já existem no Brasil no mundo inteiro mas que já estão o que? já estão rodando já estão naquele famoso céu de brigadeiro já voaram já alçaram o voo levantaram esse voo pegaram turbulência e agora estão na velocidade de cruzeiro mas assim ainda tem riscos para esse tipo de empresas então não são mais startups já são empresas maduras mas tudo começa lá justamente onde o Mombuka havia falado descrever aquela ideia que nós temos na cabeça e começar a destrinchar essa ideia começar a formar o conceito sobre a ideia que você quer trazer para como a gente gosta de falar para mitigar a dor alheia porque assim você tem uma ideia você cria uma empresa ou uma solução uma plataforma que for hoje em dia hoje é muito questão do aplicativo para justamente combater uma dor que alguém tem então assim hoje está aberto para todos os setores e com isso você vai montando esse arsenal de ideias que vem das pessoas e a gente vai começando a colocar nos devidos lugares para que serve de onde vem quanto de capital que eu preciso qual que é o mercado começa a traçar um perfil do público certo? e com isso você vai montando essa solução então esse é o momento do pré-seed montado o negócio você vai testar o mercado onde você vai ter a questão do MVP dos protótipos então já é uma coisa mais seed já é uma coisa mais em que por exemplo o investidor já pode ter aportado dinheiro você pode ter feito um projeto com a FAPESP por exemplo e ela deu um fundo deu um dinheiro a fundo perdido por exemplo o PIP no caso e aí você vai começar a validar o mercado com a sua solução isso você já está valendo de 3 a 10 milhões em termos de valuation se a gente for mais um pouquinho para frente a gente vai andar para a série A que é justamente aquele momento que você começa a voar você começa a ganhar a escala mas aí começa a ter os gargalos então assim você passou da fase do MVP do protótipo você já está começando a revalidar teu produto para um público diferente e aí você está começando a ganhar a escala também que já é a série B mais a série B então assim é o que eu costumo dizer que a gente começou a voar de fato o voo já você está no avião ele decolou ele está começando a ganhar estabilidade mas com essas turbulências por exemplo você não tem um financeiro adequado você não tem um sistema que te ajude a fazer uma transação tua contabilidade ela está pendente ela é terceirizada e você não tem uma controladoria formalizada então você tem um problema de falta de sincronia entre controladoria contabilidade e financeiro que dá uma série de problemas de fluxo de caixa a empresa eu vi isso duas semanas atrás depois eu conto a historinha você tem o recurso na mão mas às vezes você está gastando muita energia revalidando trabalhos processos isso é inerente a toda startup toda startup tem isso ninguém exceção não tem aquela startup que é que é perfeita né vídeo é XP né gente vocês devem acompanhar o trabalho da XP do Guilherme Benchimau do que era lá né na década de 90 e que é hoje né com ações abertas na Nasdaq e o tamanho que virou a XP né mas assim passou por tudo isso e assim não tinha nada dos conceitos que a gente vê hoje de startups né e aí finalmente depois ela vai levantar vai ter o voo de brincadeira mesmo mas ela consegue ter várias fontes de receita e os valores já de fundo bem maiores acima de 100 milhões e com valuation acima de 500 milhões tá então é isso que vocês vão ver nessas disciplinas do inventorismo justamente a quebra-cabeça né de como chegar no ideal da empresa Zé Oi deixa eu só pedir pra você esclarecer esse conceito de que você já abordou de MVP nesse slide aí mínimo produto viável isso bom isso aí é o primeiro vamos dizer assim que vocês estão fazendo entrevistas né nesse momento eu tive uma eu tive uma aventura numa startup de turismo aliás ainda eu sou sócio dessa startup de turismo só que com a com a pandemia tudo parou e nós paramos também teve um momento que quando a gente passou no Inova São Paulo nós fizemos demo day treinamos pitch fizemos apresentação tudo mais e a nossa ideia era fazer um aplicativo que unisse o turista com o prestador de serviço então seja ele guia turístico cara do apartamento vendedor de passeio né e a gente montou um MVP baseado nas entrevistas né a ideia desse MVP era um aplicativo que fosse super fácil de de ser usado né de ser viável pro público né esse foi o nosso primeiro protótipo pra ver se valia a pena gastar energia nesse nesse aplicativo a gente teve uma boa uma boa uma boa bom feedback das pessoas mas aí a gente acabou tendo problema num negócio que pega muito nessa época de startup que é o que o desenvolvedor né então MVP é um com o próprio é o mínimo protótipo que é testado né que é validado aí pelo pelo público que você escolhe ele é uma primeira versão de um de um produto que pode sair pro mercado né só que ele vai sofrer ao longo do tempo como tá na série A né o chamado Product Market Feats que é justamente o que? A revalidação disso certo? Ok? Posso continuar? Pode opa manda a bala então pessoal essa aqui é uma visão geral do ciclo de vida das startups e é um caminho bem tortuoso né mas de forma geral é isso que acontece com as empresas de qualquer setor e quando a gente fala de startups no agronegócio eu queria contextualizar com vocês alguns números sobre o agronegócio pra falar assim por que que realmente estamos falando sobre o agronegócio primeiro gente que esse número acabou de sair semana passada o PIB do agronegócio alcançou 26,6% no PIB brasileiro em 2020 o que que é isso? a gente tem vários setores da economia o PIB do agronegócio é quase um terço eu falei um terço da economia brasileira então não é uma coisa irrelevante pelo contrário tem muita relevância na economia né e houve um salto de 24% do PIB 2020 em relação ao de 2019 o PIB do agro tá certo? sendo que o pecuário subiu 24,5% e o agrícola 24,2% pecuário da pecuária né gado enfim animais e o agrícola de lavouras então cada um contribuiu com quase 25% e na média deu esses 24,31% ou seja estamos num setor que ele é relevante no Brasil por ser relevante ele vai ter dentro do cenário econômico do cenário de crédito e também no cenário de trabalho do mercado de trabalho todo mundo está olhando pra ele ok? e quanto mais relevante a gente for maior será os olhos tanto do ponto de vista doméstico como do ponto de vista estrangeiro então aí você começa a gente começa a olhar então pra coisas como exportação importação países e empresas de fora olhando pro nosso agro olhando pras nossas empresas a gente começa a ver parcerias dos países Estados Unidos da Europa da Ásia ou mesmo da África com as nossas startups e aí eu vou pontuar isso aí daqui a pouquinho porque realmente o agronegócio brasileiro ele é de ponta dentro dos seus piens globais e também quem começa a olhar com outros olhos pra isso é o pessoal de sustentabilidade também e assim o nosso árvore ele é sustentável ele tem uma pegada não é que ele é sustentável ele tem toda a questão de introdução de novas tecnologias tem muito a ver com essa pegada de sustentabilidade de você trazer inovação pro campo nos processos e ser mais efetivo e com isso tudo você melhora os indicadores uso de inseticidas se otimiza uso da água uso de energia questão dos animais aspectos sociais isso tudo vem a reboque desse advento de tecnologias que está centrado nas startups então o setor agro ele é super relevante hoje em dia esse número saiu sexta-feira se eu não me engano viu pessoal eu tinha até o número de 19 desculpa de janeiro a novembro de 2020 estava na casa de 21% aí quando saiu dezembro olha pra quanto subiu então assim são números que o CPE da Exalta aqui de Piracicaba junto com a CNA na Federação Nacional da Agricultura divulgam o relatório deles e aí então a gente vê que vocês estão cercados por um cinturão do agro muito forte na região de Rio Arão Preto aqui em Piracicaba e Idem quando a gente olha Mato Grosso Goiás Tocantins e algumas partes do Nordeste a gente vê que realmente é muito forte a presença agro no Brasil ia trazer algumas outras outros insights sobre o setor agro a gente está vendo que ao longo do tempo o gráfico aqui da esquerda produção por área plantada e aí vocês me desculpem se está em inglês porque na semana passada a gente fez uma apresentação para a Câmara Brasil Áustria de comércio e aí já tinha esses dados só que nós fizemos em inglês então eu já aproveitei e já deixei do mesmo formato mas assim vocês me desculpem se está em inglês mas depois se for o caso eu passo para vocês em português tá mas no gráfico esquerdo aqui o gráfico de produção por área plantada e pode ver como a produção ela tem um salto exponencial a partir da década de 2000 né ela na verdade já salta a partir da década de 90 e vis-à-vis a área plantada o que quer dizer isso tecnologia as áreas estão cada vez mais escassas então assim solo livre para plantar praticamente não há mais então o que os produtores as indústrias começam a observar tem que investir em tecnologia tem que investir em produtividade e isso tem ocorrido ao longo do tempo esse gráfico que é a Embrapa que trouxe esses dois dados né mostra isso com muita clareza então você vê um aumento absurdo da produção mantendo praticamente a mesma área não subiu um pouquinho a área mas subiu de 40 para 60 né e aí quando você vê um salto um boom violento da produtividade da produção no gráfico da direita a gente olha então a produtividade por hectare então a gente olha pelas culturas de arroz feijão milho soja de trigo podem ver que soja soja e arroz soja e milho são as que mais se destacam aí né em termos de produtividade e não é para menos né Brasil ele é forte produtor e forte exportador de ambos os os produtos né ok isso é bem legal mas isso aqui é mais apenas para mostrar para vocês que o crescimento da produção ele tem predominado ao longo do tempo aí e para contextualizar um pouquinho sobre o agronegócio das startups então a gente vai ver muita aplicação né muita startup aplicando tecnologia justamente em solos em commodities na pecuária em clima então tem startup que olha para o clima tem startup que olha para o uso racional da água da energia e se a gente pensa bem o agro funciona como com recursos né naturais água energia terra óbvio e o crédito né mas se não tiver solo se não tiver água não tiver energia não produz nada então o agro é extremamente dependente de fatores o que naturais se chove muito pode quebrar uma safra se não chove nada pode quebrar uma safra se fizer geada pode quebrar uma safra se o solo for contaminado pode quebrar uma safra e assim vai né então a gente precisa entender como que funciona o setor agro quais são as premissas né para você ter uma boa produtividade uma boa produção e aí as startups entram oferecendo soluções para isso né plataformas aplicativos uma série de coisas outros números interessantes pensando em termos de demografia isso é bom para a gente saber porque que as startups tem ganhado terreno e fúrgico aí no Brasil afora a idade média do produtor brasileiro tem caído tá bom era 48 anos em 2013 isso caiu para 46 e meio tá percentual de famílias que está no negócio há mais de 30 anos 60% ou seja a gente está olhando que é uma sustentabilidade do negócio ao longo do tempo então está passando de geração para geração antes você tinha muito aquela figura do produtor né do avô que passa para o filho aí quando chega o neto a segunda geração ele não quer mais saber de ficar na fazenda no sítio na produção na propriedade rural porque ele quer mais conforto ele quer estar conectado então você vê essa migração para as zonas urbanas com a conexão dos campos né com a conectividade dos campos o que passa a acontecer agora a segunda e terceira geração agora muda o mindset sobre isso então quer dizer ele continua então o negócio que o avô ou bisavô começou então quer dizer esse número de famílias que estão no negócio há mais de 30 anos começa a aumentar interessante né e assim para ele ter o conforto que tem nas cidades hoje em dia ele pode ter no campo por causa da conectividade você tem internet em todo lugar né tudo bem a gente pode discutir se a internet ela é melhor ou não dependendo do local que você está via rádio via fibra ótica enfim mas o que é certo é você tem tanto conforto nas propriedades rurais na zona rural tanto quanto na zona urbana e aí então a gente vê esse movimento isso aí incorre justamente nessa questão de das novas gerações continuarem com os negócios né e uma outra coisa importante é que uma nova figura né que na verdade não é uma nova figura né mas as mulheres isso é um ponto super positivo né elas começam a ter cada vez mais importância na tomada de decisão elas começam elas elas têm ocupado cada vez mais lugares de destaque posições de destaque nas agroindústrias nas produções nas produções rurais né e esse número passou para 31% numa pesquisa recente contra 10% lá em 2013 então assim isso é isso é muito relevante não é nem relevante eu vou fazer plenar é muito relevante as mulheres começam a tomar um uma proporção muito grande na tomada de decisões isso não é só na zona rural não é só no agronegócio é nos negócios em geral né a gente tem visto aí muitas mulheres liderando grandes empresas são as principais executivas conciliando a vida né de mãe de mulher com a de executiva do setor de trabalhar né e não que os homens tenham perdido terreno mas é que na verdade as mulheres têm ganhado muito mais destaque né isso salta aos olhos mesmo ou seja há um aumento do interesse delas também né por estar no ambiente de negócios o que é muito legal é muito legal você falar em reuniões com as mulheres e uma coisa que eu tenho passado experiência própria é que sempre é uma mulher em algum lugar nesses lugares que eu estou empreendendo então na trio group que era a startup de turismo quem era a fundadora de fato era uma mulher é foi uma mulher né é uma mulher na AgroBrain a gente chegou a ter mais da metade dos nossos associados mulheres hoje mesmo a gente estava conversando com uma nova parceira que ocupou a posição de destaque numa empresa do agronegócio e ela está saindo para ser nossa parceira aí na consultoria né e aonde eu entrei como diretor financeiro na P&I dos associados quem é a founder também é uma mulher então assim já é uma coisa já uma realidade é recorrente e isso é muito importante o equilíbrio dos poderes aí nos negócios né então do lado demográfico é isso e aí do lado logístico há um gargalo no agronegócio que é onde as startups atacam também né pra vocês terem uma ideia se investe em logística para o agronegócio algo em torno de 4 a 5% do PIB né quando sei lá onde você vê lá em investimento as a person de GDP é investimento em termos de PIB né de 4 a 5% anual isso é insuficiente o que a gente mais vê é justamente o que acima em transporte e sobre rodas né caminhões de 60% acima de 60% em detrimento de uma ferrovia de uma hidrovia a gente estava falando do entreposto né do multimodal né rodoviário ferroviário você tem muita perda durante o transporte né seja de grãos do que for sai do ponto de origem até chegar ao porto você já teve aí um nível de perdas muito grande da produção que está sendo escoada e as startups entram aqui também em logística para suprir essas perdas né hoje por exemplo a gente tem e até esqueci de colocar aqui no caso mas há uma startup que trabalha com gestão de excedentes para esvaziar os estoques para combater o desperdício de alimentos né ela faz esse trabalho de logística através de uma plataforma chama-se save ads né poupar save né e o ad salvar o adicional né esqueci de colocar um case super legal de estar colocando para vocês eu tive contato com eles também é o ano passado e é uma startup muito interessante que trabalha justamente essa gestão dos excedentes né dos produtos dos alimentos enfim os grandes é super legal e uma outra coisa que está acontecendo é a mudança né do mindset do da própria do próprio negócio né o que que acontecia antes né o produtor ele achava que para ele produzir ele precisava ter um preço bom então se ele produzia para ele vender ele precisava ter preço tá certo então ele pensava muito em termos de necessidades financeiras né quer dizer capital de giro versus o investimento dele da onde ele ia tirar essa fonte né se ela fosse doméstica ou externa pensava muito nos custos financeiros e aí e também nos custos ineficientes de logística né então assim ele precisava de um preço para ele poder vender ele não pensava muito no processo em si né mas no custo de se produzir hoje isso mudou hoje ele teve que mudar esse pensamento e colocar tecnologia no negócio para ser mais eficiente então assim você sai de uma visão de preço uma visão de ser eficiente então assim o preço que era variável determinante num passado muito recente passa a ser o que uma coisa secundária para se tomar decisão então hoje em dia os produtores as agroindústrias pensam em termos de eficiência de custos eficiência operacional né seja em termos de máquina machinery efficiency field efficiency né ou seja você fazer monitoramento das máquinas questão de uso eficiente de água de energia do solo aí entra a questão da sustentabilidade das ferramentas né da chamada agricultura digital então você tem melhores coletadeiras com maior maior ciclo de vida com mais potência que pode substituir oito oito pessoas numa produção de soja de cana por exemplo você pode ter drones fazendo toda a inspeção da área inteira do talião por exemplo da cana você pode ter balões meteorológicos conectados no celular fazendo previsão do tempo se vai chover se não vai chover quando vai chover e ao mesmo tempo linkando com a questão das bacias hidrográficas você pode fazer mapeamento do solo para otimizar o uso de herbicida pesticida sem sem colocar exposição das pessoas ao próprio pesticida então você tem um impacto social muito grande um impacto ambiental então assim hoje qual que é a palavra chave para o produtor eficiência então eficiência via implementação de tecnologia mudou então essa esse pensamento então o que era e o que será ou melhor o que era o que é o nosso presente e o que será no futuro que é muito no nosso presente hoje há pessoas existentes ainda com certeza há pessoas existentes mas ao longo do tempo com o advento da tecnologia esse pensamento vai naturalmente desaparecendo ou seja quem não for eficiente está fora do mercado a verdade é essa então a gente fala de economia de eficiência certo e aí pessoal dentro dessa linha que aparece então justamente a famosa agricultura digital a digitalização do mercado ou dos serviços dos produtos e nessa esteira entra um outro elemento além do financeiro que é a agenda ESG como eu já falei no início a sigla ESG é E de environment de ambiente S de social e G de governança de governance então a gente está falando de transparência nos negócios de empresas que não trabalham não compactuam com a corrupção com o trabalho escravo com respeito com respeito à diversidade respeito às mulheres que trabalham com tecnologias que privilegiem o baixo impacto ambiental o uso racional dos recursos naturais certo e isso naturalmente já é uma seleção natural do mercado então quando eu falei no início que com a pandemia o mercado financeiro que é onde detém os recursos está olhando atentamente para essa agenda ESG não é brincadeira esse artigo que é do dia 12 ou seja de sexta-feira é do Luiz Henrique Guimarães que ele é o CEO da COSAM limite da Raizem então ele não é qualquer um é um é uma pessoa muito bem articulada no setor ele tem um destaque relevante aí nos negócios das grandes corporações do agronegócio então ele mesmo coloca isso nessa questão né e que se e que se as empresas não seguirem a risca essa agenda mesmo as startups elas estão fora do mercado certo num outro artigo já no no outubro passado ele já tinha discutido isso né duas coisas que tem levado a o Brasil a um destaque no mundo né coisas boas pro Brasil não é só a minha notícia ruim que a gente vive é assim biotecnologia e transformação digital isso aí é uma coisa que tá trazendo o Brasil pra primeiro mundo né primeiro mundo então aqui você tem você vê uma figurinha né de uma colheitadeira numa numa lavoura de soja poxa vida você tem que ter operação de campo é assim é guerra operação no campo do cultivo é guerra parou uma máquina atrasa tudo isso gera estresse então com tecnologia na mão você faz isso acontecer de forma mais natural né uma outra coisa interessante que eu queria trazer aqui com vocês é o seguinte muita gente fala só em tecnologia né mas não adianta nada a gente falar em tecnologia se a gente não fizer o que trazer educação ou capacitação pra quem tá no campo então a disseminação do conhecimento ela é muito importante pra todo o público envolvido no agro então não adianta nada você revolucionar digitalizar trazer biotecnologia ciência de dados internet das coisas e tudo mais se quem tá operando por exemplo uma máquina uma coletadeira de um milhão e meio de reais um troço desse custo de um milhão e meio de reais se ele não conseguir extrair o máximo da tecnologia então vai ter um gargalo ainda né você tem um custo lá que é um custo invisível que nós né que nós comentamos né porque é o custo do retrabalho é o custo de você forçar a máquina não saber manuseá-la não saber fazer o contato com o celular ou mexer no tablet então isso tudo é lição de casa que as empresas tem que fazer ao longo do tempo e as startups podem aproveitar isso também né não somente oferecer a plataforma mas também fazer o que ter uma área de inteligência pra isso aí eu diria até educacional de trabalhar processos é uma coisa que a gente tem conversado muito pessoal de campo e eles tem trazido esses feedbacks pra nós né então o Brasil tá na é um time é de primeiro mundo aqui somos de primeiro mundo e trazendo um pouquinho da realidade aqui de Piracicaba então eu não falei de Iberão Preto mas eu tô trazendo o nosso a nossa visão nossa experiência aqui de Piracicaba Piracicaba congrega apenas 40% o último número que saiu né ela tem 30 40% das startups do estado de São Paulo é muita coisa né então Piracicaba é considerada a cidade das startups agro e ela é chamada de Silicon Valley é o vale do silício lá que em São Francisco que tem as empresas de tecnologia Piracicaba é considerada a Silicon Valley do agronegócio brasileiro e é uma coisa interessante também né aqui está o mapa esse é o mapa assim não é o mais atualizado porque tá tendo um novo censo e então a gente vê aí alguns esse é o mapa dos hubs de inovação a gente vê aqui na esquerda Agitec Valley que é um hub de inovação a gente vê aqui o Pulse o Pulse com a raiz aqui um outro um outro onde está onde está aqui Agitec Garage o Agitec Valley na verdade é todo o ecossistema mas nessa ruim aqui é uma avenida aqui está a raiz em parque tecnológico tal Pulse então aqui é um ecossistema aqui então é um uma aceleração de Agritex o Agitec Garage é o outro junto dele tem a Fatec de Piracicaba tem a Faculdade da Exalc nós estamos aqui também AgroBrain está aqui nós estamos nesse predinho aqui de frente para a raiz então você vê um núcleo de instituições você tem a Exalc que é o nosso nossa faculdade símbolo você tem o Instituto de Pesquisa de Estudos Florestais você tem várias empresas apoiando Bung Bayer você tem o Senai enfim você tem o CTC de Cana então é um universo vasto de conhecimento Copacana né esse é um universo vasto de de organizações do ponto de vista educacional do ponto de vista de startups que movem o conhecimento por isso que a gente é conhecida como a Silicon Valley do Brasil né não é por menos né então aqui está explicado porque que temos várias startups instaladas aqui no Brasil né e agora depois dessa conta atualizada então eu quero só contar rapidinho para vocês três cases que eu conheço um pouquinho é bem pouco mas que eu queria compartilhar com vocês que é um case de biotecnologia que é a microgram um case de mapeamento de sol que é da crocman que está aqui inclusive a crocman está aqui no pulse e aqui no parque que está microgram e depois vou falar um pouquinho da peritos associados que está em Curitiba mas também não foge do agronegócio ok são áreas diferentes mas porém a dinâmica é a mesma foram empresas que nasceram de vertente o que de startup tá a crocman é um estudo bem legal a crocman é de dois engenheiros agrônomos ambos PHD lembra que eu falei pra vocês da importância não é assim eu falo que você tem que saber o que você está fazendo a ideia que você tem vem de onde você trabalha você não precisa ser doutor PHD pra ter ideia basta você trabalhar basta você ter visão de negócios saber o que você está olhando o público no caso da crocman que é uma empresa que faz mapeamento de solo né das áreas de soja cana-de-açúcar milho já estão quase no Brasil inteiro inclusive nasceu justamente dessa ideia um deles era trabalhar com ciência do solo e outro trabalhava com ciência de dados então a ideia aqui basicamente é o que não sei se vocês estão vendo um jipim aqui ó e tem atrás uma espécie de sensor eles vão nas áreas nas áreas de cultivo e eles passam esse jipinho motociclo como eu falo é motociclo né um ciclo motor com esse sensor no campo inteiro depois feito esse chamado mapeamento né passar do sensor os dados do sensor vão para uma plataforma né eles chamam de inteligência prótima e você roda os algoritmos né então você tem um data mining e esses algoritmos que são eles são inspirados do setor de petróleo olha que interessante eles começam a fazer o que a ver as amostragens de solo onde está mais compacto menos compacto onde tem argila melhor onde é mais arenoso e eles conseguem fazer uma visão do mapa que é o que a gente está olhando aqui né no roxinho zonas permanentes zonas de compactação mapas de compactação né e de argilas e eles começam a falar o seguinte bom onde está mais roxinho eu posso implementar menos pesticida onde está mais clarinho eu tenho que jogar mais herbicida e assim vai qual que é o resultado disso tudo com menos amostras do que da forma tradicional você consegue mapear toda uma área grande e ao mesmo tempo você otimiza o uso do pesticida não mas do fungicida do herbicida então isso aí tem alguns impactos redução de custo dos insumos de produção então é na veia redução de custo a gente fala que é bit da na veia porque você fatura com menor custo receita menos custo geração de caixa direto você tem uma pegada de sustentabilidade e de carbono porque quando você olha o solo você olha para os estoques de carbono e de nitrogênio os nutrientes que estão no solo dependendo do nível de carbono que está lá fixado no solo você começa a pensar em fazer trocas com o que? com as emissões de gases de efeito estufa ou seja você começa a fazer começa a dar o direito de poluir ou não a outras empresas e você pode se beneficiar de gerar uma renda a mais para quem está por detentor da terra geralmente um pequeno produtor então você já começa a ter um impacto social e ambiental junto com isso então essa agenda ESG ela segue muito a tecnologia que está sendo aplicada agora como que a Córpula surgiu? a Córpula surgiu assim de uma ideia e ela foi se estruturando foi participando dos eventos de empreendedorismo das mentorias do SEBRAE foi captando dinheiro da FAPESP foi se apresentando para os investidores ralando noite após dia até chegar no momento hoje são três sócios então são três sócios hoje os dois agrônomos e um outro que veio de banco um cara que tem vivência de mercado mas assim eles estão com faturamento bom? estão mas nesse momento eles estão naquele momento em que eles não estão voando o céu do brigadeiro mas eles estão o que? validando todos os processos os tipos de público então se eu voltar um pouquinho aqui no tempo lá naquela nossa fase que é o primeiro slide eles estão nessa série B aqui ó ganhando escala né? então você está vendo assim entre revalidando o processo deles e ganhando escala certo? e aí que entra e aí eu comentei uma coisa que era justamente é o seguinte por o fato do agronegócio ser brasileiro ser destaque o público externo começa a ficar de olho né? então essa tecnologia que vem do petróleo os sensores no caso eles são austríacos então um relacionamento muito grande com o fornecedor que é austríaco como eu falei você começa então a ter relacionamento com players europeus americanos do mundo inteiro então a visão de quem está empreendendo ela começa começa a se ampliar então as oportunidades as janelas de oportunidade começam a se ampliar e essas avenidas de crescimento como a gente gosta de falar os planejamentos estratégicos das empresas elas começam então a ficar mais movimentadas né? então nesse caso da Cropma ela é uma empresa tipicamente brasileira de tecnologia austríaca no caso dos sensores com um algoritmo inspirado no setor de óleo em gás de óleo em gás né? do petróleo e que está começando a entrar num momento chave que é o de crescimento pleno certo? mas que tem por trás desse modelo de negócio todo dessa tecnologia tem uma pegada de sustentabilidade muito legal tem a disseminação de conhecimento que você começa a criar relacionamento com os produtores né? ela está em três ecossistemas recentemente acabou de ser escolhida pela Mercedes-Benz do Brasil por mais uma empresa acho que a CNH para fazer esse tipo de trabalho de mapeamento do solo né? então você tem você traz muitas vantagens né? tanto do ponto de vista de advento da tecnologia como de minimizar impactos sociais e ambientais também né? óbvio quem está empreendendo ele quer ter um retorno sobre o investimento o que é justo né? ok? próximo caso que eu queria abordar com vocês é o da Microgreen é um caso de biotecnologia essa empresa ela está no parque tecnológico né? ela está a 100 metros da Agrobrain está a 100 metros da Crotman então assim é tudo aqui em Periscaba tá? tudo na mesma avenida na mesma rua vamos dizer assim é uma empresa formada por um microbiologista então olha olha só como que a formação é importante né? é um cara que está no meio do negócio e ele consegue e ele trabalha com micro-organismos hoje em dia a questão dos micro-organismos da biologia é tem sido muito tem ganhado muito destaque né? nas nas discussões acadêmicas e nas discussões de mercado um produto biológico ele é muito mais barato do que um produto químico e ele tem também toda a questão de impacto ambiental e de impacto social as empresas tem feito muito o que? trabalhado com biofábricas para justamente usar o resíduo de cana da lavoura então assim no caso da cana você traz o resíduo do bagaço da palhada e você transforma isso em matéria-prima para você fazer o produto biológico então você cria uma sinergia de negócios né? só para fazer uma parte aqui eu preciso até olhar o tempo já estou terminando tá? são 8h20 o cliente que nós temos lá em Goiás ele é um produtor de cana-de-açúcar e de soja milho sorgo também mas preponderantemente cana-de-açúcar e soja ele comprou uma empresa de compostagem de resíduos né? e aí o que ele faz? ele olha a eficiência operacional das máquinas das coletadeiras tudo mais então ele está substituindo as coletadeiras aquela coisa que eu falei de ser eficiente e ele tem essa visão de comprar essa empresa de compostagem para fazer o que? justamente esse material orgânico esse material biológico por quê? quando ele utiliza calcário muitos produtos químicos no plantio nos tratos culturais ele está querendo baixar esse custo via soluções microbiológicas e ao mesmo tempo ele está estimulando uma pegada da economia circular que é o que? você aproveitar ao máximo todos os resíduos não sobra nada você usa tudo então aquele bagaço de cana que geralmente é descartado ele volta a ser produtivo né? então uma das formas de aplicação biotecnológica é essa do agro e você aproveitar o bagaço da cana palhada para fazer fertilizante fazer ração material que vai ser usado novamente na lavoura você pode fazer tratamento de influentes você pode colocar os micro-organismos para fazer tratamento de influentes você pode trabalhar com lodo de cervejaria cervejaria pessoal também é um negócio que envolve agro 100% né? você usa água você usa é... o próprio resíduo você usa levedura você usa além da levedura você usa esqueci o nome agora esqueci o nome mas enfim você tem todo um um contexto de agronegócio né? e essa empresa são dois sócios esse microbiologista e um outro empresário que já trabalhou em usina e eles estão penando agora também com fluxo de caixa porque eles não conseguem tirar o registro do mapa vocês não tem o registro do mapa eles não conseguem vender nada qualquer então eles produzem álcool levedura soluções para mim para organismos tratamento de fluentes mas se eles não tem a certificação para fazer isso eles incorrem em fiscalização isso pode ser montado até fechar a empresa Zé Oi tem aqui um comentário do Flávio ele trabalha no setor supra-alcooleiro essa turma é de formandos né? eles já estão no novo semestre com as fazendas cada vez mais conectadas abriu-se um leque muito grande não só para os agrônomos mas também para os engenheiros mecânicos de produção especialistas em TI e logística e o o Mairo mandou aqui uma sobre o seu comentário aí do último estudo de caso aí da Micro Green dá para utilizar até a produção de gases tornando a produção autossustentável sim o Marcos Vinícius escreveu aqui verdade isso aí pessoal vocês estão muito quietinhos aí mandem mais perguntas aqui o Zé está finalizando mas a gente vai ter um tempo aí para mais interações aí isso já estou finalizando já é tem vários cases né e o último case é onde eu estou eu estou iniciando aí com esse pessoal o case da Perídez Ambiental de Sucesso é diferente aqui é um é uma startup de serviços técnicos de qualquer forma ela conecta cliente e prestadores de serviços não de servos tá eu errei aqui de serviços na área de perícios ambientais seja no âmbito agrícola urbano industrial quem que é a fundadora dela é a Renata Piffer já é uma e assim pegando o exemplo da Cropman pegando o exemplo da Microgrim quem por que que ela teve essa ideia porque ela já é uma profissional da área de perícia é essa está aqui está aqui na fotinha aqui ela é de anos ela começou com cursos e ela foi tendo esses insights com o público né e como ela tem formação ambiental ela é agrônoma então ela entendeu que seria interessante e ela viu um negócio um nicho de mercado interessante então ela fundou a Perídez Ambiental Associados e atrelado a Perídez na verdade você tem o Instituto Brasileiro de Perídez Ambientais então você tem o Centro de Ensino então você começa a formar uma sinergia de negócios diferentes de conhecimento de prestação de serviço a gerar demanda para vários profissionais diferentes quando eu falo dos Perídez Ambientais eu estou falando de biólogos eu estou falando de agrônomos eu falo de biólogos já falei acho que já falei de engenheiros ambientais de engenheiros mecânicos civil de economistas contadores então de profissionais multidisciplinares então essa startup nasceu dessa dessa reflexão que ela teve ao longo do tempo porque ela interage com muita gente diferente e quem frequenta os cursos dela são dos mais diversos perfis mas é um case voltado para o agro também porque a gente se a gente olhar a gama de serviços oferecidos então assim o princípio da empresa ela é uma plataforma de conexão entre clientes e empreendedores e serviços ambientais então abrange tanto a parte agrícola a urbana como industrial então assim é uma gama de serviços enormes então a gente pode trabalhar desde laudo e parecer para inventar de gases de efeito estufa que tem muita demanda até por exemplo fazer avaliação de crédito rural diagnóstico de muito d'água do sol do ar perícia florestal perícia securitária laudo de perdas agrícolas avaliação de insalubridade periculosidade você pode trabalhar em câmara de arbitragem inclusive ela é a árbitra tem uma câmara de arbitragem cálculo de passivos ambientais podem ver que são serviços voltados a aspectos que envolvem riscos ambientais e sociais e aí como que ela está formatada né essa é a equipe a Renata que está em cima em destaque ela é a CEO hoje eu estou aqui embaixo né eu estou como diretor financeiro mas você tem uma direção uma diretora jurídica você tem um diretor técnico e você tem os demais integrantes da equipe que são todos peritos competentes renomados que atuam em suas respectivas áreas e que assim participaram do curso com a Renata né então assim já tem todo um relacionamento e eles entenderam também que era o momento de se unir a ela nesse case não deixa de ser uma startup ela acabou de ser estruturada então assim está começando agora a prospectar serviços tem uma gama enorme de profissionais as primeiras reuniões aconteceram recentemente então ela essa startup ainda a gente pode dizer que ela está na fase de não está mais na fase de ideias mas ela já tem um MVP na mão então ela vai começar agora a ir para mercado para validar a tua proposta de valor né que é o famoso MVP e se tudo der certo ela caminha para escalar a ideia é escalar né então são 19 membros hoje então temos aí uma gama enorme de serviços né a gente tem a bioeconomia acontecendo aí então tem muita coisa que acontecer então assim pegamos aí então alguns cases em estágios diferentes né pegamos uma crocma já mais estruturada já olhando para novas formas de receita que já validou o teu processo tem a microgrim que também está se formando se estruturou já mas ainda tem coisas para consertar você tem uma plataforma de prestação de serviços técnicos voltado meio ambiente agro industrial multidisciplinar que está começando agora então ela está na segunda parte aí né vamos imaginar que ela fez o canvas e aí colocou todos os os aspectos fortes as ameaças mapeou o mercado né e começou e aí começa então a dirigir para esse para essa meta né eu acho que é por aqui que eu queria falar para vocês aí lembrando que ao final do da da nossa conversa aqui vai ter o sorteio de um curso de perícia agrícola e florestal com a Renata eu sou suspeito que eu já fiz tem devaloração ambiental tem vários cursos legais e assim é um mercado que tem ganho cada vez mais destaque no cenário nacional para quem quer trabalhar com perícia é uma boa oportunidade tá bom então é isso isso que eu queria mostrar para vocês uma forma bem ampla é um assunto muito amplo né e espero ter sido bem convincente aí na com vocês nessa conversa que acabamos de fazer show de bola José Rampazzo ó na hora que você apresenta você não consegue ver os comentários né não então eu vou jogar aqui os comentários aqui do Flávio tem perguntas também tá me vendo lá tô tô te vendo você tá vendo o comentário aí agora eu tô do Flávio isso ó fazer cada vez conectados abrindo-se um leque muito grande isso mesmo tecnologia da informação logística né principalmente logística né você tá investindo de 4 a 5% é insuficiente a gente tem gargalos dos modais ainda estamos com a ideia de que os caminhões são as melhores formas de transporte é sabido que não há muitas perdas né durante a movimentação das cargas do escoamento da produção mas isso abre um leque muito grande né pra justamente pra esses profissionais de engenharia de logística olharem pra isso né eu dei o exemplo da Saveat que é de gestão de estoques e excedentes pra evitar desperdício eles olham com um bom só que eles olham com mais toque né não deixa de ser logística também mas eles olham com muito com muita propriedade com essas questões de desperdício né abre muita muita área pra esses profissionais mesmo de fato o Mário ele fez esse comentário sobre o caso que você tava explicando lá dá pra utilizar sem dúvida inclusive é uma coisa que ainda não se escalou ainda foi justamente produção de energia via gases né gás metano essas coisas e mesmo que venha do resíduo dos das lavouras né é uma coisa que tá se pensando ainda no Brasil é óbvio que é difícil de você escalar isso aí mas imagina se a gente conseguisse usar todos os resíduos né porque o resíduo sólido ele tá previsto na PNRS né na continuação de resíduos sólidos você tem que começar a dar um um valor pra ele né na panela do risco de 10 e a produção de 10 é etapas aí que você pode reutilizar na panela prima né que em 10 ela foi descartada o lixo é um caso desse né que vai por interrupção sanitário né que é moído né se você não tem cogeração de energia pra onde que vai isso tem que as usinas fazem né tratamento com vinhaça e tudo mais mas por exemplo utiliza o novo agora tá começando né mas essa economia circular né vai ter hoje entrando aí pra mudar esse esse ciclo de negócio né ó o Pedro tá fazendo uma pergunta aí Zé quais os tipos de serviço oferecem uma startup hoje que se destaca entre as várias existentes olha tem um monte de tem um monte né tem várias citei aqui mapeamento de solo citei soluções biotecnológicas mas tem outras interessantes também como por exemplo quando você vai fazer confinamento de gado pra engorda tudo mais tem empresas que já estão tão evoluídas que elas prestam o seguinte tipo de serviço elas colocam um chip na orelha do novilho ou do boi esse chip ele registra o momento mais adequado faz um mapeamento de como o boi tá temperatura se tá com anemia se não tá então é como se fizesse um exame do animal e isso vai pro tablet vai pro aplicativo então por exemplo se ele tá com deficiência de alguma vitamina eles vão lá e corrigem a dieta alimentar do boi e aí eles vão começando a balizar né na ração na quantidade se precisa de mais vitamina ou não esse é um tipo interessante de coisa que a gente tá olhando eu tenho visto muitas coisas em frutas né questão do blockchain da rastreabilidade né quando você fala de blockchain você fala de criptomoeda né mas vamos vamos pensar em aplicações para o agronegócio blockchain é a rastreabilidade dos produtos né pra quem quer acessar mercados novos mercados no exterior né os europeus principalmente estão muito exigentes com a questão da rastreabilidade do produto do valor agregado dele se se for utilizado muito herbicida pesticida o cara não quer mais comprar porque isso trouxe um problema lá na ponta de produção que é a exposição das pessoas do ponto de vista social então elas podem ficar doentes do ponto de vista ambiental quanto se pode contaminar o solo pode contaminar a fruta e ele não quer comer por exemplo uma maçã produzida aqui que é exportada com alto índice de de pesticida né não tem muitas questões assim então está tendo muita questão de certificação de rastreabilidade entre outros né Bianca tem mais uma pergunta aqui qual a maior dificuldade de empreender na área de consultoria ó para empreender em área de consultoria consultoria é prestação de serviços né primeiro que você precisa estar ciente que consultoria é uma coisa que não garante dinheiro no final do mês né então eu já vejo isso como um grande complicador mas assim pensando na em serviços é é você definir acho que tem que ter um perfil comercial é você tem que cativar o cliente tem que e principalmente definir o público que você quer atuar né você tem muita área para atuar com consultoria porém sempre vai ter aqueles nichos que já estão saturados então não adianta você disputar por exemplo com um grande player que já está há muito tempo né então vale a pena você fazer um um exercício de de é de entender o mercado né e saber quem que é o teu público de fato então aí voltando na startup lá a consultoria é mais ou menos isso né se você já não tiver um público definido um um laço de relacionamento bem feio e não for bom no que faz e passar a segurança você não empreende numa consultoria você vai estar falando com muita gente boa e hoje o que está acontecendo muita gente do mercado está saindo do mercado corporativo de CLT para empreender isso em todas as áreas não só para o agro mas também para a consultoria de construção civil de biotecnologia qualquer coisa então eu vejo eu vejo empreender a consultoria como um negócio super difícil por conta de você ter que ser qualificado colocar um preço interessante no que você vai vender né porque é difícil hoje em dia né você colocar 500 reais a hora no trabalho ninguém compra mas saber precificar e saber o produto certo também né o Eder pergunta aqui como você enxerga o agronegócio 10, 20 anos visando novos desenvolvimentos como eu disse daqui a um tempo a gente vai já está começando a ver né colheitadeiras autônomas integração já está integrado mas basicamente pessoas dentro das colheitas diminuem bastante apesar oi só um complemento né agora saiu o edital aí para o 5G né sim e sei lá estamos falando daqui a um ano 2022 aí julho né isso aí vai dar uma impulsionada boa também né vai isso aí vai corroborar ainda mais o que eu falei lá no início jovens que saíam da zona rural para a zona urbana vai mudar esse êxodo na verdade que o pessoal do rural do urbano vai para o campo porque com essa questão do 5G você passa a ter uma tecnologia mais forte em termos de internet né essa digitalização que está acontecendo vai ser mais mais massiva mais impactante mais intensiva isso vai proporcionar a ideia que proporcione ganhos de produtividade mas é o que eu falei da mesma forma que você pode implementar a tecnologia tablet o celular né então você pode viajar mas você vai saber o que o operador de campo está fazendo se não tivermos capacitação da mão de obra de quem está operando de fato lá na ponta não adianta nada vai continuar a mesma coisa daqui a 10 ou 20 anos mas é óbvio que daqui a 10 ou 20 anos a gente vai começar a ver por exemplo pessoas usando energia de forma daquele jeito eu escolho o jeito de usar energia a fonte eu vou escolher se eu uso uma energia que eu venho de eólica ou venho de soma se é escolho armazenar energia para poder receber o sistema a água começa a usar diferente começa a fazer um um complemento né começa a entender que vai chover daqui 5 dias eu posso antecipar a minha minha meu plantio para essa chuva pegar a terra você vai ter uma maior conexão entre os dados né mas eu acho que o maior desafio é a capacitação da mão de obra tem muita coisa acontecendo né é esse só complementando a sua fala da capacitação da mão de obra por um lado a gente tem o cenário de desemprego e por outro lado nós temos em conversas com recrutadores muitas vezes dificuldade em recrutar pessoas capacitadas aí na área tecnológica então esse é o grande desafio a a área tecnológica dependendo do do enfoque ela pode gerar automação e desemprego pode criar emprego na outra ponta mas os empregos criados na outra ponta não geram ocupação de vagas porque falta a qualificação é uma coisa que mudou até entrando nessa questão eu acho que o nosso sistema educacional ainda ele não está ele não acompanhou ainda o desenvolvimento do empreendedorismo qualquer que seja o setor né a gente está com doado mas qualquer que seja o setor e o que o conteúdo programático hoje em dia me parece que ele está um pouquinho defasado com a prática com a adoção de novas tecnologias né então esse delay que tem entre a academia e a prática causa essa falta de profissionais que sejam experimentados né então a gente vê muitas vezes muitas vagas interessantíssimas não sendo preenchidas por profissionais da região por quê porque elas não veem o preparo desses profissionais para exercer tais aplicados né mas eu acho que é muito mais por conta não do preparo da pessoa mas por quê com os recursos educacionais também né passa muito no programa né é antes de passar para o Cleito aí que ele pergunta sobre o biogás não sei necessariamente o que ele quis perguntar aí já falaram do biogás essa questão também do home office que permite muitas vezes que nos tratando de tecnologia que uma empresa contrate um funcionário de um outro estado de um outro país que vai trabalhar remotamente sem ter conhecido sem que esse novo colaborador tenha pisado fisicamente na na sede da empresa né então essa concepção então está acontecendo isso aí também de de pessoas trabalharem à distância muitas serem selecionadas à distância trabalhar muitas vezes vão conhecer pessoalmente fisicamente a o local as pessoas tempos depois né só por curiosidade ainda né então funciona para alguns funciona muito bem eu acho que para a nova geração principalmente funciona muito bem a gente tem um cliente em Goiás que ele não concorda muito com isso não ele só contratou a gente porque ele falou assim eu quero vocês aqui uma semana inteira no meu escritório uma outra consultoria que prestou um serviço para ele por exemplo ficou dois dias ele fez o resto à distância ele não gostou ele não teve confiança não teve aquele relacionamento de confiança aquele olhos nos olhos né então pelo menos nesse cliente foi assim mas sim muita coisa à distância hoje né muito home office e acho que as empresas começaram a se disciplinar começaram a entender que há um aumento da produtividade por parte do profissional até em home office basta ele se organizar óbvio que tem desdios mas assim 98% dos profissionais cumprem com seus compromissos com as suas reuniões com os trabalhos muitas reuniões são feitas por assim como a nossa de hoje né online não há deslocamento não há custo da infraestrutura então é essa revolução que aconteceu na verdade ela já estava prevista para acontecer mas demoraria mais um pouco mas hoje você vê empresas que antes não compactuavam com o home office que hoje para elas virou uma benção é redução de custos na veia e a tecnologia ajuda José a última vou colocar a última pergunta do Clayton aí eu estou escrevendo aqui no chat eu vou soltar um link da lista de presentes aí para eles vou soltar enquanto isso eles vão preenchendo e agora eu estou pensando em como a gente vai fazer esse sorteio você já fez sorteio usando aqueles sorteadores aí não eu acho que tem um sorteador então eu vou jogar aqui enquanto a gente vai respondendo as últimas perguntas está entrando no ar o link para a lista de presença tá pessoal então quem fez um resuminho rápido com as ideias principais a Bianca tá falando o sorteio e tá tudo certo quem tem o quem tem o fez o resuminho rápido aí ou bateu uma foto do resumo manuscrito é rapidinho de preencher daí eu já vou verificar aqui quem tá preenchendo e nós vamos fazer esse sorteio aqui vou procurar um sorteador aqui na aqui na internet o Cleiton tá falando aqui hoje se utiliza bastante a inteligência artificial na área agrícola um exemplo é o piloto automático de colhedoras de cana e o atual cenário vai levando pra capacitação ou você se adequa ou tá fora é bem isso aí é bem isso aí a gente tem tido feedbacks do pessoal que tá em campo dizendo assim o operador não sabe mexer com a tecnologia não tá aproveitando o que a tecnologia pode oferecer o máximo dela né nesse cliente que eu fui por exemplo na entre safra o que ele tá fazendo ele comprou três coletadeiras novas e tá treinando o pessoal o pessoal da 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 John Deere vai lá e faz todo o dia de campo com as máquinas então ele esses caras vão conseguir extrair o máximo né dessa dessa ferramenta não adianta nada você ter o tablet na mão se o cara não souber fazer interpretar o que tá sendo dado da tecnologia né é que eu falei igual a na rouba né o que faz a bota o chipzinho na 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 e faz todo aquele exame do animal pra otimizar alimentação compra de de ração uma série de coisas se quem tá operando na ponta não souber interpretar os dados não vai adiantar nada né e isso é um gargalo muito grande no nosso setor no Brasil como um todo né educação é eu tô eu tô batendo eu tô batendo na tecla da educação porque assim você pode ser um excelente profissional sem formação nenhuma não tem problema eu já vi pessoas que saíram do zero que moveram mundos mas vai chegar um momento que você vai precisar de capacitação ou se cercar de profissionais capacitados pra fazer o teu negócio vire perene que era sustentabilidade do negócio né então assim uma boa formação uma formação que você tenha aliado a visão de negócio aqui de sorte também e cercado de gente boa vai longe eu já vi casos de pessoas que perderam a empresa na mão no MOOC na força passou pra segunda geração e a empresa acabou né então precisamos pensar nisso direitinho precisa ter uma adequação dos currículos né tem muita gente boa no mercado né muita gente boa só que muita gente boa que às vezes não consegue uma oportunidade porque naquele momento não tem aquela skill né aquela competência pra determinada vaga ou não tem não conseguiu a vaga porque precisava de uma experiência X e se as empresas não deram oportunidade pra quem não tem experiência também não adianta nada né é exatamente o Zé deixa eu dar uma reforçada aqui deixa eu ver quantas chegou agora tá chegando as respostas aqui ó vamos lá gente a gente vai comentar aqui mais uns cinco minutos deixa eu ver se eu acho um sorteador aqui ok o que não vai se arrepender sorteador de sorteador de nomes sorteador nomes é fácil e seguro é a gente tá vendo aqui pode ser por número também porque tem a sequência aqui da da lista de presença então assim a gente tá num momento aí pandêmico né estamos tendo que ter um estômago forte né porque as notícias não são boas eu tava ontem eu tava até dando uma uma passada pelo youtube e vendo a entrevista do prefeito de Piracicaba eu coloquei lá Piracicaba pra ver as matérias aí do do ecossistema também e veio a prefeitura de Piracicaba e veio teve uma troca aí de prefeito né e veio o novo prefeito falando da da questão alarmante da pandemia aí é ontem eu li que Rio Preto vai decretar lockdown Araraquara já decretou e aqui Ribeirão a última que eu vi aqui dos lentes do TI tá complicado cara tá bem complicado é a gente tem um tem um problema certo de informação aí que é o seguinte até semana retrasada Piracicaba tava na fase laranja quando todo o estado de São Paulo foi pra vermelha a região de Piracicaba subiu pra amarela na sequência a reboca dos números que aumentaram por causa do colapso de saúde Piracicaba voltou agora a gente tá na roxa em tese né nas medidas restritivas aí tão falando de 100% de UTIs quando você vai no site da prefeitura tá 77 78 os números não batem então assim acho que vale pra todas as cidades né questão de dados né é complicado é é em loco a gente a gente não vai né aqui em Ribeirão tem um site que ele leidesconvide.org.br né a gente te fornece em tempo real como é que tá a situação dos hospitais tá batendo um recorde atrás de recorde enfim mas eu tava dizendo dessa questão alarmante né estamos numa fase bem complicada e a vacinação está lenta e tudo isso favorece a aceleração dessa transformação digital né sem dúvida porque querendo ou não nós somos obrigados a trabalhar de casa agora a gente tá às 20h57 hoje começou o toque de recolher às 20h então em tese se a gente quiser sair na rua agora nós poderemos ser abordados pela polícia militar dizendo que existe um toque de recolher decretado no estado eles não vão nos autuar mas vão orientar dizendo que é pra voltar pra casa né por enquanto não vão nos autuar né então a gente tá vivendo essa questão e a transformação digital na marra né cada vez mais se acelerando né faz um ano que eu não entro em salarial é exatamente ó hoje é dia 15 foi o meu último ano no ano passado exatamente é dia 15 ano passado foi um domingo né eu lembro até que foi a 14 no dia 14 eu dei aula em Campinas foi a foi a estreia da CNN e tal dia 16 foi o último dia que eu fui pra Ituberaba e 17 eu ia dar aula aqui em Ribeirão e já recebi o comunicado que não era pra ir e e você vê no nosso setor educacional bem ou mal nós estamos tocando nós estamos tocando e até com algumas descobertas ao meu ver positivas né por exemplo nós estamos aqui fazendo essa palestra aberta são novidades que nós estamos incorporando né e que talvez no contexto anterior se nada tivesse acontecido nós também não estaríamos testando novas abordagens novas ferramentas né tem um aspecto positivo mas exatamente é essa preocupação com a desigualdade né porque pode ser ainda mais as pesquisas tem dito que se aumenta o fosso né aquele que já tem uma habilidade ele acaba concentrando os trabalhos e aqueles que não tem ficam à margem então um grande desafio aí pra equilibrar essa balança né sem dúvida vivemos momentos assim é ímpar é o Zé eu tenho aqui sete respostas ó eu vou dar o print pros alunos aqui é e aí a gente faz o sorteio de de um a sete tá fomentamos deixa eu mandar lá pra eles nós vamos fazer o sorteio de de um a sete tem a sequência lá que eu mandei pra eles e vamos tentar achar um sorteador de números aqui né então vamos lá sorteador de números eu acho que a gente informa o intervalo né nunca foi tão fácil realizar um sorteio tem que auditar hein então deixa eu compartilhar a tela aqui pra que todos vejam share screen e você tá vendo aí o sorteador Zé eu tô então acho que tá todo mundo vendo aí o pessoal tá vendo então nós vamos sortear o número de um a sete deixa eu ver se chegou mais algum aqui só pra sua zarada nossa agora chegou dez respostas então ó vamos sortear de um a dez chegaram dez aqui Zé todo mundo tá vendo essa tela eu tô compartilhando minha tela né ó deixa eu dar um print aqui mandar lá pra eles de novo e agora nós vamos mandar vamos sortear de um a dez então precisamos sortear agora parou nos dez mesmo e vamos lá sortear agora os números sorteados foram nove então tá aqui o nono aqui o penúltimo da lista é exatamente o Ederson né muito bem é o Ederson então o Ederson ganhou aí a como é que eu paro de compartilhar agora a tela stop Ederson ganhador é o Ederson então eu tenho contato aqui do Zé ele vai me explicar aí como como a gente operacionaliza isso o Ederson ganhou o curso de perícia agrícola e florestal é uma nova vertente aí uma nova oportunidade de mercado né Zé é é uma coisa interessante que cada vez mais está sendo demandado né quem quer trabalhar com consultoria por exemplo pode enveredar para essa área a área de meio ambiente demanda né avaliação ambiental cada vez mais está sendo demandada avaliação de passivos né inventário de gás efeitos de estufa bioeconomia tem uma série de coisas show de bola José muito obrigado por ter aceito o convite muito obrigado agradecer ao marketing da FFCL por permitir a gente nós testarmos esse formato e a palestra vai ficar gravada lá então se algum aluno aí perdeu a palestra também e quiser fazer o resumo para ter as atividades complementares pode assistir a palestra que vai ficar gravada então eu passo aí para as suas considerações finais José José eu o que eu queria dizer é que eu sempre que tenho a oportunidade de ser convidado eu gosto de participar né esse bate-papo tem que privilegiar privilegiar os amigos né e eu que agradeço aí a oportunidade de mais uma vez estar falando sobre algo que é importante estar ocorrendo essa transformação né no mundo não somente no Brasil mas no mundo né a gente teve a pena de falar um pouquinho do agronegócio hoje com vocês espero que vocês tenham aproveitado bastante e aí eu estou à disposição também para tirar dúvidas tenho o meu LinkedIn inclusive quem quiser procurar depois a gente trocar uma ideia bacana sobre negócios enfim oportunidades na consultoria e parabéns ao Eder por ter ganho aí o curso né espero que você aproveite bastante depois eu vou passar o o bom o Fernando pode me passar o WhatsApp eu passo o WhatsApp da Renata e para ele resolver a inscrição mas assim da minha parte eu queria dar boa noite para vocês e obrigado aí pela mais uma vez estar compartilhando ideias com vocês trocando uma ideia com o Mubuca sempre legal sempre muito envolvente né eu gosto dessas coisas assim obrigado Mubuca e obrigado pessoal que prestigiou aí dedicou um tempinho aí para escutar nos escutar e perguntar aí para a gente que é sempre bom trocar ideias obrigado Zé nós que agradecemos e vai ficar aí o material eu já compartilhei esses slides aí em PDF né tem ó o Mário está agradecendo aí obrigado pela excelente palestra palestra e todas as informações passadas valeu o Mário que se interessa muito pelo tema e quer fazer PCC nessa área a gente já está conversando sobre isso muito bacana tem então a palestra foi disseminada aí ó o Pedro Pedro Palmeirense muito obrigado o Zé não gosta muito de palmeirense viu Pedro mas mas ele ele tolera a gente não tomo não tenho muita moral para falar nesses tempos não né então tá João alguém mais aí quer quer fazer algum agradecimento colocação senão nós vamos para a segunda aula né gente vamos para a segunda aula então tá joia o Pedro aqui ó vai para a meira só zoeira a Bianca escreveu aqui ó muito obrigado ótima palestra show de bola ó o Maio escreveu aqui ó vai Curitia agora Zé muito obrigado vamos 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 conversando aí tá joia obrigado Mumbuca obrigado pessoal e até a próxima valeu pessoal um abraço boa semana a todos aí